. E o impasse continua, minha gente. Hoje nós conversamos com o diretor da Nova Faol, Alexandre Colonese, que falou sobre essa polêmica da empresa estar prestando serviço à população de Nova Friburgo sem qualquer contrato assinado e também sem processo de licitação válido. Ele falou principalmente sobre essa questão do desgaste que existe no relacionamento entre a empresa e a prefeitura de Nova Friburgo. Logo na abertura do Zun TV Jornal, que vai mostrar também que o governo do Estado lançou um aplicativo que pode ser um aliado muito importante na defesa das mulheres que sofrem violência. O destaque aqui no nosso Zun TV Jornal de hoje também, que vai falar, claro, sobre a festa da cerveja, que ontem já foi um grande sucesso e tem uma programação ampla para de hoje até domingão, beleza? Tudo isso e muito mais na edição dessa sexta-feira, 21 de outubro de 2022. E o nosso jornal, olha aí, subiu. Oi, gente, tudo bem com vocês? Boa noite para todo mundo que nos acompanha a partir de agora, nessa sexta-feira. E vamos com tudo pelos próximos minutos com as principais notícias desse finalzinho de semana aqui em Nova Friburgo. E a gente começa essa edição de um telejornal que mais parece uma novela mexicana quando a gente entra nesse tipo de assunto, pessoal. Agora, ouvindo mais uma versão, mais uma vez, do diretor da Nova FOL, Alexandre Colonese. Está num impasse tremendo, um desgaste com a prefeitura de Nova Friburgo em relação à continuidade da prestação de serviço de transporte público aqui na nossa cidade. Inclusive, nesse momento, você que anda de ônibus, saiba que você está andando no transporte que não tem contrato, nem contrato emergencial, nem contrato de licitação com a prefeitura de Nova Friburgo. Sobre esse impasse que o Alexandre Colonese conversou com a gente hoje. Vamos entender essa história. Passado o contrato emergencial de um ano e ainda sem a conclusão do estudo para realizar um processo de licitação, era chegado o momento de prefeitura e Nova FOL renovarem o acordo de emergência. E aí veio a necessidade de uma audiência, porque era sabido que não havia e não há possibilidade de haver dois contratos emergenciais. Então, judicialmente, isso não é legal. Então, teria que haver uma forma de se resolver esse problema, porque senão o prefeito poderia estar incorrendo num problema de improbidade administrativa. Então, sentamos e negociamos ali uma forma de efetivamente evitar isso, que acredito que não seria justo, até pelas razões todas que ele colocou, o fato de ele não ter feito, ele não foi inerte, entendeu? É simplesmente as coisas não aconteceram ao tempo que ele efetivamente gostaria que acontecesse. Bem, nessa audiência, havia necessidade de a gente estabelecer uma tarifa técnica, e uma tarifa a ser praticada. O prefeito foi claro que ele não queria aumentar a tarifa, ele já achava a tarifa um pouco exagerada, o 4,20 que ele praticava, mas entendia perfeitamente que a tarifa técnica teria que ser alterada, porque já não havia reajuste há algum tempo. E aí ele traz o valor de uma tarifa, calculada pela COP, essa instituição que ele contratou, e eu levava uma tarifa calculada pelo meu engenheiro. E aí que veio o impasso. Para o município, com base no estudo instituído pela justiça, o valor ideal da tarifa seria de R$ 5,13. Já para a atual prestadora do serviço de transporte na cidade, que leva em consideração outros fatores, a operação hoje tem um custo maior. No final, acabou que o Ministério Público, ao ver que havia uma certa indecisão de resolver, e o juiz também, mas chegou um acordo, olha, vamos fazer o seguinte, nesse primeiro momento, vamos pegar a tarifa dada pelo município e a tarifa que nós queríamos, vamos somar e dividir por dois. E aí chegou-se uma tarifa técnica de R$ 5,73, se eu não estiver enganado. E aí começou, se fez uma ata, uma sentença, um acordo, aonde eu assumi o compromisso de assinar um novo contrato emergencial por 12 meses. E a Prefeitura usaria o valor da tarifa técnica estabelecida ali, caso a gente não chegasse em comum acordo a uma tarifa. Com esse ponto alinhado, as partes se reuniram para formalizar o novo acordo e redigir o contrato. Mas aí veio outro entrave. Quando chegou no dia 27 de setembro, a Prefeitura me notifica, dizendo, faz um convite, pedindo que se vá à COP para uma reunião aonde a gente vai estabelecer aquela tarifa que ficou mais ou menos acordada. E aí eu não estava aqui em Fiburgo, pedi que o meu gerente fosse, o gerente e o engenheiro, se fizessem presente para poder discutir essa tarifa. E lá chegando, o pessoal ficou surpreso porque já havia uma tarifa colocada. Essa tarifa era uma tarifa de R$ 5,13. Os representantes da concessionária se negaram a assinar o documento, alegando que o valor não era o acordado. Contrariado, o município acionou a empresa na justiça para obrigar a realização do acordo e garantir a continuidade do serviço. E, obviamente, essa negativa gerou uma ação da Prefeitura. Ela foi, em juízo, buscar algo que ela já tinha. Ela já tinha. Porque na audiência, primeiro, está claro. É só ler. Eu não vou parar de rodar. Eu vou continuar rodando. Eu não vou deixar o município sem condição. Está escrito isso. Ele foi e buscou um despacho de uma juíza que estava substituindo o juiz principal da ação e que, no modus normais, deveria ouvir o Ministério Público, mas não. Ela dar uma liminar sem ouvir o Ministério Público dizendo, olha, o senhor vai rodar, senão o senhor vai ter uma multa de 20 mil reais por dia e a tarifa técnica e a tarifa técnica é 5,13. Agora, a pedido do Ministério Público, uma nova audiência, que ainda não tem data marcada, foi convocada para tentar dar uma solução ao transporte público enquanto o estudo para a licitação não é concluído. Doideira, né? E vamos seguir acompanhando essa história mais uma vez para ver quando que ela, de fato, vai acabar, principalmente, esse embróliozinho aí entre Prefeitura e Nova Fala em relação à questão da tarifa, que isso influencia diretamente na vida da população. Isso aí a gente tem que acompanhar realmente muito de perto, beleza? Olha só, a boa notícia é que foi preso ontem pela Polícia Civil um homem acusado de estupro de vulnerável. Para você se ligar o que é o estupro de vulnerável, ele provavelmente abusou de alguma pessoa abaixo de 14 anos, né? 13 anos, 12, 11, 10 e para baixo. Bom, ele já estava com pedido de prisão emitido já há uns dias, mas ele estava fugindo da rota justamente para não ser encontrado e ontem deu de cara no São Jorge com os policiais civis e acabou preso, que fique preso e continue preso, se é que vocês me entendem. Agora, vamos falar com a Alice Vandrovsk porque tem também notícia boa de um novo sistema que pode ajudar e ajudar muito, 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 né, Alice? As pessoas, na verdade, as mulheres vítimas de violência, né? Isso é muito bacana, iniciativa do Governo do Estado. Conta para a gente, boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite para o pessoal de Casa, iniciativa do Governo Estadual que aproxima, né, essa questão da mulher poder denunciar casos como esse que você acabou de falar, até infelizmente, né, que continuam acontecendo. Então, hoje, aconteceu o lançamento oficial do aplicativo Rede Mulher. O aplicativo aí que ele pode, eletronicamente, acionar o 190. Ele já está disponível em todas as plataformas digitais. Então, se você aí de casa já tem interesse, pode procurar lá na loja do seu telefone, o Rede Mulher, que aí sim, você vai conseguir ter acesso e ver como vai funcionar realmente na prática esse aplicativo. como eu falei, ele foi lançado oficialmente hoje numa cerimônia com a presença do governador Cláudio Castro e também de outros órgãos aí relacionados. Nesse aplicativo tem um ícone que te direciona para o site da Polícia Civil, onde pode ser feito um registro online e também tem um modo camuflado, que uma vez que a pessoa acionar esse modo, a mulher, o aplicativo, ele vai mudar toda a aparência na tela e aí ele só vai poder ser acessado por um login e uma senha. Só a pessoa que tiver esse login e senha vai poder acessar essa parte de registrar, de registrar queixas de forma online e virtual pelo aplicativo. Também tem um passo a passo de como gerar um pedido de medida protetiva, também a relação de centros especializados de atendimento a mulher que podem ser clicados e automaticamente a usuária ela é direcionada para o discador do celular de uma dessas unidades que auxiliam as mulheres. Então, como eu falei, esse aplicativo já está disponível gratuitamente nas lojas. Então, se você tem interesse, já vale a pena ter no seu celular também um espaço para isso. Mais uma vez, uma forma de aproximar e também agilizar essas denúncias e essas queixas desses casos de violência contra a mulher que vem acontecendo infelizmente na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Então, uma iniciativa do governo estadual que visa proteger ainda mais essas mulheres e a gente espera que realmente auxilie nos dados. Isso aí, uma boa iniciativa, né Alice? Obrigado. Fica aí que você voltará daqui a pouquinho. Até já, Fernando. Beleza. Vamos para o próximo bloco com vários assuntos, mas é claro, a gente vai destacar também, pessoal, a questão da festa da cerveja que ontem bombou em plena quinta-feira e tem uma programação legal até domingo. Você vai ficar sabendo tudinho daqui a pouquinho. Fica aí. A gente fica feliz com a vitória daqueles que nos cercam. Se alguém conquista, a gente celebra junto. Este é um sentimento que nos move. Realização é nosso princípio, nossa razão. Por isso, acreditamos tanto nas aspirações de cada um. E assim, reunimos clientes e amigos por todo o país. Consórcio Canópolis. 22 anos. A arte de realizar. AXE Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja AXE você também. AXE Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. Associe seu negócio a boas oportunidades. Acianf. Seja associado que descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Acianf, sua empresa terá acesso à divulgação. Serviços profissionais em várias áreas. Convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. Acianf. Seu sucesso começa aqui. Somos a Estã. Desde 1971, nossa qualidade faz história. Acianf. 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 Estão de volta com um recado especial para você que sonha em ingressar na área da saúde. Então, olha só, está aberto aí, gente, processo, aberto, na verdade, o processo seletivo para o pessoal que quer ir para a Escola de Técnicos de Enfermagem de Nova Friburgo. A Alice Vandrovsk vai trazer as informações para a gente e é uma área, a Alice Vandrovsk que eu vou falar para vocês é boa para mais de metro mesmo. Conta aí. Com certeza. É bom e muito necessário, né, Fernando? A gente sempre vê programas e processos também recrutando funcionários e profissionais da área da saúde, principalmente nessa área de enfermagem. E aqui em Friburgo a gente tem a nossa escola de técnicos de enfermagem e agora já foi publicada em diário oficial e agora também, né, tem a abertura desse processo seletivo que começa segunda-feira, por isso a gente já está trazendo hoje aqui no nosso 1 TV Jornal para você que tem interesse em ingressar em um curso técnico da área de enfermagem, pode procurar, então, a Prefeitura e se inscrever. Nesse caso, tem inscrições aí e todos os detalhes através do site enfermagem.pmnf.rj.gov.br esse que está aparecendo aqui na tela. As inscrições, como eu falei, elas começam segunda-feira dia 24 e elas seguem até o dia 26, né? Então começa segunda, termina quarta-feira, então você que tem interesse aí já pode ficar de olho porque no dia 1º de novembro vão ser divulgados aí o local e o horário de prova para quem tiver interessado em ingressar na escola de técnicos de enfermagem. Essa prova, ela vai acontecer no dia 6 de novembro e vai ser baseada em uma redação com um tema ligado à área da saúde e aí vão ser 30 aprovados no final de tudo isso para ingressar no curso que vai ter aí vão ser conhecidos na verdade no dia 13 de dezembro os 30 aprovados com certeza com início no próximo ano letivo janeiro mas até dezembro então corre esse processo seletivo aí para o curso de técnica enfermagem aqui do município. Processo seletivo até dezembro e Alice Vandrovski marcou a Anishave agora só em novembro porque vocês estão saindo de férias então Alice são 15 dias né Alice? 15 dias a partir de segunda-feira a partir de segunda-feira não vai arriscar aí sábado e domingo não me tire dois dias não me tire não me tire mas já já estou de volta volta em novembro isso aí boas férias bom descanso aproveitem viu? obrigada Fernando obrigado pessoal de casa também bom final de semana para vocês e até uma próxima isso aí valeu valeu boas férias amiga Marconi também descansem obrigada muito bem Marconi é o diretor que ele não aparece mas a gente vê isso quando fala Marconi 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 é o que vai sair de férias também agora porque será né os dois né aaaah é isso faz parte né olha só gente vamos falar agora de coisa muito 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 boa que é a festa da cerveja entretenimento para todo mundo aqui da nossa cidade e também para os visitantes porque há informações de que realmente a cidade vai ficar bem movimentada nesse final de semana justamente porque gente porque o pessoal quer aproveitar essa festa que era tradicionalíssima aqui em Nova Friburgo que está sendo resgatada agora a Isabela Chabult que é show foi lá hoje já desde a abertura e contou um pouquinho para a gente como é que está o clima vamos ver é isso aí Fernando ontem rolou o primeiro dia da festa da cerveja Alberto Browne com o passar das horas aí no início da noite foi enchendo cada vez mais e como você confere nessas imagens na hora do show da banda Blitz foi um sucesso virou um mar de gente que curtiu aí diversos sucessos dessa banda icônica que veio trazer a sua turnê de 40 anos mas não para por aí está só começando hoje nessa tarde a gente está aqui no segundo dia a gente veio um pouco mais cedo para poder acompanhar já o início dessa movimentação porque a programação começou a uma hora já são próximo das três e já está movimentado já tem gente curtindo e a gente vai levar você aí de casa que está acompanhando no TV Jornal para entender como está toda essa estrutura esse ambiente para você vir curtir porque com certeza ainda dá tempo não só hoje mas também o final de semana e olha só aqui atrás de mim já é o convite é o pórtico de entrada da festa da cerveja onde dá para você tirar aquela foto mas não para por aí porque aqui dentro tem muito mais então vem comigo aqui para a gente entender como está aqui dentro logo aqui na entrada você confere tem flores já para conhecer porque Nova Friburgo também tem esse cartão postal de flor então você já vem aqui do Horto Eckert já pode adquirir é muito bom para os turistas também conhecerem um pouco dessa riqueza aqui da nossa cidade mas obviamente festa da cerveja a gente fala da cultura alemã então nesse lado aqui tem o emblema para tirar a foto da festa da cerveja e logo em seguida você já confere a barraca do Teutofriburguense onde tem diversos itens caricatos da cultura alemã onde dá para se sentir esse ambiente e aí tem diversos itens para decoração da sua casa também para vestimenta tem chapéuzinho tem arquinho enfim para a galera poder adquirir e entrando já na vibe no clima dessa festa vamos seguindo por aqui e aqui já é a parte principal da festa onde começa a abrir a gente tem as barracas que também estão com esse ar alemão a fachada foi toda decorada a prefeitura está de parabéns por essa decoração que eles realizaram aqui na festa da cerveja e as barracas são de sempre aquelas que a gente já conhece as gostosuras friburguenses e toda a avenida Alberto Browne aqui tem repleta de barracas são 25 barracas que o secretário de turismo falou com a gente de gastronomia tem comida de boteco tem doce tudo para você aproveitar e aí é só escolher em qual barraca você quer ir agora a gente chega aqui no ponto em frente à prefeitura de Nova Friburgo onde a gente tem mesas e cadeiras para a galera que vai vir aqui na festa poder aproveitar e também a gente tem o palco cultural que ficou aqui ó bem na porta da prefeitura de Nova Friburgo por aqui estão acontecendo né apresentações típicas de dança vai ter também show é aqui que vai rolar também o concurso do shopping metro que a galera que promete aí conseguir ser boa de copo que vai vir aqui concorrer acontece todo dia à noite inclusive no domingo a prefeitura já divulgou que terão dois concursos as inscrições são na hora você precisa chegar aqui só se inscrever para participar dessa brincadeira né então aqui na altura da prefeitura de Nova Friburgo é o palco cultural e a gente segue mais um pouco aqui pela Avenida Alberto Brown ali tem mais barracas de gastronomia de coisas da cidade e ó é legal porque você vai vivendo o ambiente aqui tem um casal já vestido nesse clima do ambiente alemão aqui chegando no palco principal onde vão passar os principais artistas na festa da cerveja os renomes nacionais já passou a banda Blitz como eu falei hoje é dia de pichote sábado, minhose, mariano domingo, vitor, clay e agora no teste de hoje quem tá aqui aproveitando tá conferindo uma música boa com o DJ Bispin só que aí Fernanda não para por aí porque uma boa festa da cerveja tem que ter cerveja e é por isso que a Secretaria de Turismo vem comigo aqui ó colocou uma beer garden que foi sucesso no Carnaval de Nova Friburgo e é aqui onde as pessoas vão poder conferir a cerveja artesanal friburguense que é de extrema qualidade são mais de 10 barracas de cervejas artesanais a galera já tá aproveitando já tá consumindo a sua cerveja e tá só começando o movimento aqui também fica cada vez maior e aqui são 10 barracas que também tem comida de boteco além de muita cerveja e aqui ao final da rua onde você tá vendo no final das barracas tem também o palco da beer garden onde aparecem diversas bandas aí tocando ao decorrer da programação muita banda com show de rock e olha só não é tardinho que tá atrás das câmeras vira aqui pra mim agora pra gente encerrar essa é a ambientação na festa da cerveja pra você que vai aproveitar acho que já deu um gostinho de querer estar aqui né gente como a gente disse a gente veio na tarde pra aproveitar mas tem muito mais o Fernando eu encerro o devolvo daqui da rua da cerveja de onde acho que é a marca né dessa retomada desse evento tão grandioso aqui pra Nova Fibur eu volto aos estúdios valeu Isa bom demais vamos aproveitar então até domingão beleza olha no próximo bloco gente tem uma amostra sobre robótica lá no Shopping Kadima imperdível não perca fica aí em tempos tão confusos nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta o Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram a dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra está amando morar pertinho de tudo a Alice e a Júlia viraram sócias estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard apesar de tudo sonhos continuam existindo e há 49 anos a Gemini constrói sonhos junto com você o Poabre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade oferece bife self-service aquilo e prato executivo todo cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado para você que busca saúde e bem-estar o Poabre é a melhor opção aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e retenção Poabre Avenida Conselheiro Július Arfi no Espaço Arfi Música Música Estamos de volta para falar sobre um evento super bacana que vai rolar no Kadima Shopping, todo desenvolvido por alunos da Escola Firjan Sesi. Vale muito a pena conferir e vamos ver o recado agora. O convite feito para você, especialmente no nosso Zoom TV Jornal. O Zoom TV Jornal te convida hoje para um evento super legal que vai rolar no fim de semana lá no Kadima Shopping. A gente está aqui no Firjan Senai com a Tatiana que vai explicar um pouquinho mais sobre tudo que vai rolar. Vai ser uma mostra de robótica, né Tatiana? Muito obrigado pela participação aqui novamente. Explica um pouquinho do que vai ser esse evento para a gente. Obrigada mais uma vez. Isso mesmo, a gente vai estar fazendo nesse final de semana e no dia 29 de outubro também uma mostra de robótica. A gente vai estar lá com nossas equipes de robótica fazendo umas oficinas, futebol de robô, jogos interativos. Várias atividades. Exatamente. Mostrando para a comunidade como é que a gente insere a robótica no meio educacional, nas nossas aulas, a tecnologia inserida nas aulas. E sem dúvida isso vai fazer toda a diferença para eles, né? Como um aprendizado. A gente está vendo aí a galera trabalhando ali com robô já. Eles já competiram nacionalmente, né? Então tudo isso vai tornar mais especial o evento, né? Exatamente. Eles já participaram de uma competição esse ano. Ano que vem vão participar novamente em Brasília. No final do ano tem outra competição em dezembro. E eles vão estar lá para compartilhar um pouquinho com a comunidade dessas experiências e estar fazendo também com eles um pouquinho dessas oficinas, fazendo junto com eles essa prática da robótica. Então vai ser muito especial. Então nesse fim de semana 22 e 23 e no próximo também, né? Isso. De duas às oito. Com muita atividade, muita coisa boa. Com certeza. Tati, muito obrigado pela participação aqui com a gente novamente. Pessoal, evento totalmente gratuito que vocês podem ver eles trabalhando com esse super robô que já foi aí Brasil afora, vai continuar indo. Então essa é a dica do Zoom TV Jornal aí para você no seu fim de semana. Fernanda, volto contigo aí nos nossos estúdios. Valeu, Marcelo Lies. E hoje é sexta-feira em Além de Festa da Cerveja, que aliás José Modesto Aruca gosta muito de uma cerveja, tem o programa dele Pensando Nova Friburgo, 9, 9 horas da noite. Quem será o entrevistado de hoje, ele conta para a gente na colher de chá. Vamos ver. Boa noite, cara telespectador do Zoom TV Jornal, cara telespectadora do Zoom TV Jornal, sexta-feira, 21 de outubro. Mais uma vez, aproveitando aí a generosidade do pessoal do Jornalinho, eu venho aqui convidá-lo para assistir daqui a pouquinho, às 21 horas, mais uma edição inédita do Pensando Nova Friburgo. Sempre procurando trazer assuntos que eu entendo que sejam do interesse da nossa cidade, da nossa região. E quem é fiel telespectador do programa sabe que desde maio de 2002, ou seja, há mais de 20 anos, a Câmara Municipal sempre se faz presente no Pensando Nova Friburgo. Eu entendo que o Legislativo e o Executivo caminham juntos na boa gestão do município. Muita gente pensa que é só o Executivo que faz esse trabalho. Não, o Legislativo faz junto. E quando os dois trabalham bem, melhor para a nossa cidade. Se um dos dois trabalha mal, pior para a nossa cidade. Então, eu tenho o hábito de, pelo menos uma vez... Nos últimos cinco anos, tem sido sempre assim. Uma vez por mês, eu convido um vereador, uma vereadora para vir o Pensando Nova Friburgo. E isso ocorreu mais uma vez nessa sexta-feira, que vocês vão assistir o Inédito às 21 horas. Mas o programa foi gravado na quarta-feira à tarde, né? E dessa vez, a Câmara Municipal está sendo representada pelo vereador Carlinho do Quico. Foi uma conversa bem proveitosa. É um vereador já em segundo mandato, com bastante experiência da casa. Nós falamos sobre diversos assuntos em relação ao mandato dele, em relação à Câmara Municipal, em relação com o prefeito e outros assuntos que eu entendo que é do interesse. Eu sei que muita gente fala, ah, não gosto de assistir programa político. É, mas é aquela história, né? Quem não gosta de assistir programa político, não gosta de política, vai ser comandado por alguém que gosta. E nem sempre quem gosta é boa gente, né? A gente cansa de ver isso aí pelo Brasil afora, né? Então, é importante, eu acredito que seja importante prestigiar os programas políticos para a gente estar informado. Até para a gente poder cobrar, para a gente poder avaliar o trabalho de cada um. Afinal de contas, daqui a dois anos tem novas eleições aí municipais, né? Enfim, é isso aí. Então, fica aí mais uma vez o convite para vocês assistirem ao Pensando Inédito, de sexta-feira, 21 de 10, mais uma vez conversando com a Câmara Municipal, através do vereador Carlinho do Quico. Mais uma vez, aproveito para agradecer aí o Fernando Moraes e sua equipe de jornalismo, por essa que já ficou tradicionalmente conhecida como a colherzinha de chá para do Modesto, tá bom? Então, fica aí o convite, tá? Conto com a audiência de vocês, vocês que são semigenerosos com o Pensando Inédito, com a TV Zoom. Conto mais uma vez com essa audiência, tá? Uma boa noite a todos vocês. Até logo mais, mais 21 horas, pensando na Free Book Inédito, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Uma boa noite, um abraço. Valeu, amigo. Um beijo e um abraço para você também. Olha só, recadinho importante aí. Vamos fazer a vacinação antirrábica do seu animalzinho amanhã gratuitamente, das 9h da manhã até as 4h da tarde, em vários pontos dessa cidade. Meu Deus! Vamos botar na tela aí para o pessoal poder saber aonde vai estar rolando. Então, olha só, é amanhã, sabadão, como eu falei, de 9h da manhã às 4h da tarde. Escolas municipais aí, vários participando dessa ação, tá? No Rui Sanglar, tem também na Chácara do Paraíso, né, Hermínia dos Santos Silva. Duas Pedras com a Isa Saipa. Jardim Califórnia, Umbelina de Queiroz. Santa Bernadette, também na Escola Municipal Bernardo Pacheco. E também, atenção, a Associação de Moradores do Corrego Dantas também vai estar rolando vacinação em São Geraldo, na Unidade Básica de Saúde. Vale muito a pena você poder levar o seu animalzinho para tomar essa vacininha que para ele é importantíssimo, beleza? Agora, vamos ficar na fechadinha mesmo. Se você quer adotar um cachorrinho, gente, olha que bacana. A Subéia, né, que é a Subsecretaria de Bem-Estar Animal da Prefeitura de Nova Friburgo, sempre faz essas ações aqui de doação, de campanhas de doação. A gente está sempre falando aqui e dando moral para eles porque é um tipo de trabalho que a gente acha que é muito legal. Só que, dessa vez, vai ser num local diferente, pessoal. Vai ser no Espaço Arp, pertinho ali de onde tem aquele ponto pet, o Espaço Pet. Já levei meus cachorros ali, mas eles não têm maturidade para brincar naquilo. Preferem ficar do lado do dono que eles ficam morando o dia inteiro, a vida inteira. Aí leva lá para brincar e eles não brincam. Mas, enfim, a ideia é ótima, o Espaço Arp está de parabéns. Então, o evento vai ser amanhã, tá bom, gente? Lá no Espaço Arp, das 10 horas da manhã até as 2 horas da tarde. Então, você vai lá poder fazer a adoção do seu animalzinho, que é super bacana, vale muito a pena. Eu estou com 3 em casa, se pudesse eu teria 28, mas não dá espaço, tá bom? Bom, o animalzinho já sai de lá, gente, vermifugado, tá? É super bacana, com vacina, antirrábica, enfim. Vale muito a pena você levar a sua família para escolher seu animalzinho de estimação. E, segundo a nota que eu tenho aqui nas minhas mãos, a criançada também vai poder aproveitar e se divertir com o cachorrão, que eu imagino que seja um ser humano fantasiado de cachorro de pelúcia. Nesse calor que deve estar amanhã vai ser sucesso, desejo boa sorte ao cachorrão, beleza? Olha só, quem pode fazer essa adoção, gente? Tem que ser maior de 18 anos, levar comprovante de residência, CPF, RG e também participar de uma entrevista que vai rolar com o pessoal da SUBEIA para ver se você tem condições de adotar um cachorrinho. Porque o que mais tem é gente que pega cachorrinho, chega no Réveillon, tem que viajar, não tem com quem deixar, solta o bichinho. Aí a gente não gosta e denuncia aqui, beleza? É isso, está dado o recado. Vamos para o próximo bloco, falar de previsão do tempo para saber se o cachorrão vai passar mal com a fantasia de pelúcia? Fica aí! Estamos Juntos é muito mais que só uma frase para a Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. você e sua família são fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza, em todos os seus momentos, tem que ser Stan. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf, seja associado que descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso a divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf, seu sucesso começa aqui. Você já conhece a Pedrinco? Somos uma empresa na área de construção civil com mais de 64 anos repletos de inovação e modernidade. Durante nossa trajetória, contamos com profissionais qualificados, equipamentos modernos, prontidão nas entregas e qualidade nos nossos processos para manter o alto padrão dos nossos produtos. Isso nos ajudou a construir um caminho sólido até aqui. E agora, além da unidade em Nova Friburgo, também contamos com a unidade em Bom Jardim. Mais um projeto que conta com a sua confiança. Oferecemos as melhores soluções para o seu projeto, não importa o tamanho. Estamos aqui para te atender melhor. Essa é a Pedrinco. Uma empresa familiar que está empenhada em construir a sua história junto de você. Escolha o melhor. Escolha a Pedrinco. Já está rolando chuva aqui em Nova Friburgo, né? Você já está ligado, já está ligada, né? E tem frente fria que está estacionando já aqui no Sudeste. E o Instituto Nacional de Meteorologia já avisou o quê, gente? Possibilidade de chuvas intensas aqui para Nova Friburgo. Lógico, vamos ver como é que fica o tempo agora no sabadão e também no domingo. Sábado, dia de sol com muitas nuvens e, claro, as pancadas de chuva prometidas pelo IMET aí com mínima de 18, máxima de 24 graus. Domingão, muita nuvem, tá? Possibilidade também de pancadas de chuva durante o dia. E a noite, mínima de 16, máxima de 20 graus. Beleza? Eu acho que o cachorrão vai passar calor de qualquer forma. Gente, boa noite para todo mundo. Segunda-feira eu ia falar amanhã. Amanhã não. Amanhã eu estou no Rio. Mas segunda-feira eu estou de volta. Tá bom? Ótima noite para todo mundo. Bom fim de semana. Valeu. Música Zoom TV Jornal. Oferecimento Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui. Toyo Serra. A sua concessionária Toyota na Serra. Safi. O seu amigo de todas as horas. E Stan. Quem quer qualidade, fecha com Stan. Música 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 Música